Bom dia meu povo lindo, brasileiro e estrangeiro, vamos lá vocês? Eu creio que vai todo mundo bem A gente dormiu, acordou porque o senhor te citou a gente Bora cá, um domigão maravilhoso pra vocês e que a paz de Cristo esteja com vocês, com a família de vocês Em nome do senhor Jesus, bora cá, meu domingo vai ser sempre uma comida rápida mesmo Vou fazer um peito de galinha assada, tô fazendo feijão tropeiro, meu alho já tá aqui no povo E bora cá, você vai acompanhando meu passo a passo, mostrando meu dia a dia, dormigão, fazendo almoço sempre, mas com amor Bora cá Esse aqui meu povo, bora aqui Vou fazer aqui, eu vou assar o peito de galinha, que é uma comida rápida, né? De dormir pra não me ocupar muito, bora aqui Deixa eu botar tudo aqui Fique perto, pra ficar mais fácil, né gente? Pra mim, tudo perto A gravação tá escuro, deixa eu acender Aqui tá, olha Bora aqui, vou fazer uma receitinha aqui de um peito de galinha, né? Temperado com tempero baiano Maravilhoso Feijão já tá aqui no fogo Feijão já tá aqui no fogo, aqui ó Feijão tropeiro e arroz com senhor Aqui ó, o peito da galinha temperado E tô pegando baiano, como vocês sabem, né? No meu pé a vocês, temperão que você sabe que o meu Bipado, né? Vou dar uma recolheciada com um pouquinho de água A minha mão tá limpa, viu meu povo lindo brasileiro? Aqui, vou reservar o molho, que é o peito baiano Olha, tá vendo? Vou deixar ele aqui secar e vou jogando essa água um pouquinho, um pouquinho Eu vou colocar ele aqui porque... Feijão aqui, tá aqui, olha Agora, ele já tá temperado com o alho, todos os temperos Vou colocar aqui, alho quiloso, ó Ele vai ser assado, viu? Alho quiloso, álho quiloso, álho quiloso, álho quiloso, álho quiloso Vou colocar aqui só pra não... Só pra dar aquela cor maravilhosa, tudo o gosto, o sabor, o que você... Vou colocar o molho show, ó É esse negócio aqui, molho show, ó Tá vendo? É, tem um ângulo isso aqui E aí, gente, ó Olha aí O molho show, vou colocar um temperinho aqui Tá escura a gravação Aqui, ó Tô deixando ele aqui, ele tá cozinhando Né? Pra depois eu começar a assar Vou fazer só essa aqui pra não ficar muito a gravação Aqui, ó Olha, tá vendo? Aqui, botei um temperinho Meu arroz já tá secando ali, ó Que delícia Aqui tô deixando ele cozinhar pra depois eu voltar e assar ele Com aquele molho, não botei cebola, já fiz só bater com a coisa Olha que delícia E vai ficar molho madeira Tipo o molho madeira Tipo o molho madeira, mas não quero montar ele cozinhar Aqui, tá vendo? Esse meu arroz já tá aqui secando O feijão aqui tá cozinhando Aí depois eu volto de novo Depois eu volto mostrando vocês de novo Vou fazer salário Aqui, ó Aqui, gente, ó Já botei o primate Já botei o primate Segundinho Segundinho aqui O frango já tá já frito Então eu vou botar um espetinho aqui Ó Vou pegar aqui Vou pegar tudo de novo O meu feijão Depois eu volto trazendo Hoje meu domingão Fazendo almoço aqui Fazer um feijão tropeiro Um frango feito de frango frito Um arroz já tá pronto E uma saladinha Bora cá Agora eu vou pro feijão Bora aqui Fazer a cultura da carne Do feijão tropeiro Aqui agora eu vou adicionar A carne secando Polícia fez salveio Duas águas Dois saldáveis Ó O mão mesmo de novo Só que minha mão falou Fui na cozinha Sempre coisindo aqui Com cuidado Cada água, viu A carne é um sal E a mão, ó Pra você ir pra perto Pra você ver Vou pegar aqui na canela Aqui que você aberta Mexe, mexe, mexe Que tá tudo gostoso O domingo maravilhoso Passa todo Já é assim Olha Dá pra você ver Tá ruim aí Vou marcar Aí, dá pra você Agora aqui Vou chamar Fique de óleo Vou botar um pouquinho Nessa montante aqui Só que eu comecei Pra dar aquele gosto Maravilhoso Vai ficar muito louco Vou botar o tempero de feijão Pra dar aquele gosto final Maravilhoso Meu feijão Vou brigar aqui um pouquinho Um pouquinho mais Pra pegar o gosto Ó Pra não mexer muito Ó Maravilha Ele tá todo bom Agora o que eu vou fazer Aproveitar que ele tá quente Eu vou colocar um pouquinho Nessa montante aqui Pra derreter E dar aquele sabor Maravilhoso Claro A montante derrete Você vai preparando A montante do feijão Isso aqui Então eu vou fazer a farofa Ele tá soltinho Desse jeito aqui Vou colocar o coentro Agora Ó Vem no coentro Colocando Ó Tudo de bom Feijão Pronto Ó Feijão Feijão Pronto Dá uma mexidinha Pra ele Tá todo verdinho Ó Maravilhoso Feijão Pronto Bora aqui pegar a tampa Adiantar Que a barriga A gente não espera lá Meu povo Dormigão Né Ninho comitarde Todo brasileiro Tudo quer lugar Dia de dormir Né Gente É isso aqui Deixa eu ir Volto Depois eu volto Aqui Tá vendo Tudo já pronto Agora eu vou colocar a farinha Ó Uma farofa gostosa Pode ligar o fogo Pra A farinha ficar Torrada A ideia de eu botar o feijão no trofeiro Não boto Já faço essa farofa Na hora que eu vou comer Pega aqui Pensa de uma farofa gostosa Gente É essa Cebola bem fritinha Olha que maravilha Botar mais um pouquinho De olho Pra ele não ficar Ressecado Ó Que é farofa Pra ele não ficar Ressecado Que delícia Farofa maravilhosa Entendeu Vou pegar um restinho Pra ele que tem aqui Botar aqui Tchau 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 O que é isso?